Essa imagem que está rodando nas redes sociais é muito triste de se ver, né? Esse senhor aí sentado, né, vendo o seu caminhão caçamba pegando fogo. Esse fato aconteceu na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse senhor aí, ele presta serviço para a prefeitura de Mossoró com o seu próprio caminhão e segundo informações, ele ainda está devendo 10 mil reais para poder quitar o veículo. E na imagem mostra ele agachado, vendo o seu próprio veículo, o seu bem, sendo consumido pelo fogo.